SPOILER DE VÍDEO LONGO SPOILERS SPOILER DE VÍDEO LONGO 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 São áreas muito tranquilas, mas o excesso de tranquilidade, os bandidos às vezes utilizam pra isso. Inclusive o vídeo do meu canal aqui, o pessoal me pergunta qual foi a ocorrência mais perigosa que eu já participei. Eu sempre cito pra vocês essa ocorrência aqui, que foi um assalto também à fazenda. Foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Eu não consegui aproveitar muita coisa do vídeo porque na época eu só tinha uma bateria, né? E eu era, tipo, tava no comecinho, tá ligado? Vou até tirar aqui porque ele tá com música, então tem direito autoral aqui esse vídeo. Eu não consegui aproveitar muita coisa do vídeo, tá ligado? Mas se fosse hoje eu teria feito um vídeo muito melhor acerca disso daqui, ó. Os caras pegaram, assaltaram uma fazenda, tá ligado? Bateram com o veículo na fuga. Um bandido atropelou o outro durante a troca de tiros, tá ligado? Na hora do baratavô o cara deu ré, atropelou o outro bandido, tá ligado? Ó, teve águia no apoio, ó. Muito irado, mano. Olha essa cena aqui, mano. Olha essa cena que deu, tipo, a gente fatiando o local, olhando assim. E o águia logo em cima de mim passando, ó. Olha que loucura, velho. Mano, é muito irado, velho. É muito irado, mano. Papo reto. Essa ocorrência, esse dia, vou até falar pra vocês aqui. Esse dia a gente foi fazer um cumprimento de mandado, sair de casa 5 horas da manhã pra fazer um cumprimento de mandado. Na verdade, saí de casa 5 horas, mas acordei 4, né? Chegamos no batalhão, fizemos o cumprimento de mandado. Era 9 horas da manhã, a gente tava... A gente iria embora pra casa, pintou esse assalto no interior. Nós que já tínhamos encerrado o nosso turno, que era só pra cumprimento de mandado, estávamos indo embora. Vamos pro interior dar o apoio, tá ligado? E eu cheguei em casa esse dia, depois de 7 horas da noite, cara. Foram dois bandidos que morreram no local, dois presos e um conseguiu fugir. A polícia tem horário pra entrar e não tem pra sair, né, mano? Mas vamos continuar o vídeo aqui, porque esse vídeo tá bem longo. Vou estender muito aqui, não. Graças a Deus, todo mundo ficou bem, as vítimas, etc. O pessoal tava amarrado na casa, conseguiram liberar. 3 indivíduos armados afetando roubo a residência, tá vendo? No nosso caso lá, eles tinham rendido o pessoal da casa, roubaram o carro e vários pertences. É perigoso eles se aproximarem e pouca gente assim. É perigoso eles se aproximarem. Pra vocês terem uma noção, no dia do assalto que aconteceu com a gente lá, as viaturas, eram duas viaturas lá que estavam de serviço no dia na cidade, elas permaneceram na estrada rural aguardando as viaturas chegarem pra dar apoio. Só que os bandidos na fuga deram de cara com eles, aí iniciou a troca de tiro, tá ligado? É até perigoso se aproximar igual eles estão se aproximando em poucos policiais. São guardas municipais, mas eu falo policiais aí, estão ligados. Segura aí. Perigoso pra caralho essa aproximação aí. Viu? Manda a localização dos caras. Local de difícil acesso e comunicação prejudicado por isso, enviou a localização para nosso superintendente. É tudo diferente os nomes, né mano? Superintendente. Nossa, que agonia, muito lugar, né mano? Pode ter bandido em qualquer lugar aí, véi. Ó. Ao nos dirigir para a varredura na segunda casa, somos recebidos a tiros. Nossa, olha o tiro onde pegou. Caralho. Tá aqui Billy, tá aqui ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, você abriga aí Billy. Abriga lá, fecha lá, fecha aquele lado lá. Lá, lá. E a janela aí? Onde é que os caras estão? Onde é que os caras estão? Se eu não sei, para tentar negociar com ele. Você pode ir pôr. Divido pelo QTH, apoio. A localização está no celular do superintendente. Mais disparos contra a equipe. Não pode revidar, pois eles usavam as vítimas como escudo nesse momento. Caralho Isso aí, reduz a silhueta Pega a cobertura, o abrigo Fecha aí, não deixa sair aí não Se entrega, Joe Gravou? Arma deu pane, mano Arma deu pane Os indivíduos apontam a arma para o GCM Pedro Que tenta repelir medo de agressão Mas a arma apresenta uma pane Foi safo Foi safo, só tem um problema Nesse tipo de situação, a gente aprende Dentro da doutrina que o correto Para você fazer Esse manuseio da arma, seria ele continuar Abrigado ali, tá ligado? Mas, na hora do baratavô, meu irmão Obrigado Obrigado a ceder a posição para sanar a pane Em um local mais seguro Tá ali? Tá ali? O local lá tá descoberto, mano Tem que ganhar de novo, hein Isso aí, ganha de novo, porra Não deixa o policial Lili, fecha o ângulo e não deixa sair Tá ali? Se cônjuge é bom para informar Tem refém Tem refém Os indivíduos já estão disparando com a sua equipe Vai, 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 vai Aí, tu fala ou não? Foda? Indivíduo em fuga Indivíduo em fuga Fecha a entrada do sítio Olha o tamanho de mato agora Para os caras fugirem, família Muita coisa, mano Na hora do baratavô, filho Pipoca acendendo para o seu lado Tá maluco Veja os passeios do visual É foda, hein Aí é foda O que? Não passa sozinho, não, guerreiro Nossa, que agonia, mano Mano, que perigo As vítimas apareceram na hora Sim, aí Sim, demais, mano Mas é por isso que Durante o treinamento, né Da polícia A gente faz justamente esse treinamento De que? Avaliar as mãos As vítimas apareceram Com a mão apontando Então, tipo, você já vê logo Que não tem um perigo ali, tá ligado? Cara, é muito extenso Com muita vegetação Não é seguro entrar sozinho Não mesmo, nem um pouco Não é seguro nem andar sozinho Onde ele tá andando aí, família Mas, como diz o juramento Mesmo com risco da própria vida, né Billy Então o Josiel lá Ele efetua pro lado Os caras apontaram pro lado Ele efetua pro lado Tá ligado? Ele atira pro lado Não tem um perigo ali 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 Ele ia precisar do Águia, Billy Aqui precisava do Águia Muito grande Você conseguiu ajudar a Águia Vou ajudar a Águia Estamos no apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar Vou voltar lá com o Josiel Pô, não só do helicóptero As viaturas devem estar tudo chegando também, mano Aqui é foda, rapaziada Porque a segurança é em primeiro lugar, tá ligado? Segurança é em primeiro lugar, mano Não tem como tu pegar e simplesmente entrar no meio dessa mata E despertar com a peita aberta O cara pode estar deitado em qualquer lugar mirando em você O cara pode, tá ligado? Segurança é em primeiro lugar, mano Tem que voltar pra casa bem Dois Mano, o que é esses pés de árvore branco aí, mano? Que eu tô vendo esse bagulho aqui Tô aqui Já se aproximando do local Vamos, Águia, que ele passou Águia passou pelo local e às vezes nem percebeu Será que deu um tiro aí de baixo O Águia ouvi lá em cima? Eu não sei como é que é essa dinâmica Esse é um problema sério De se tentar fazer uma ação em conjunto Entre polícia militar e guarda municipal Porque você percebe... A guarda municipal, eles têm um rádio A polícia tem outra Provavelmente a central deles Tem um rádio que conecta com a polícia Igual é aqui, por exemplo O meu rádio da polícia militar é diferente do rádio do bombeiro Mas na central, lá no Copom Tem um rádio que comunica com o bombeiro Então eu falo Solicita o bombeiro aí Aí o Copom já pega e passa o rádio pro bombeiro, tá ligado? Na verdade, minto Aqui em Colatina É até além O bombeiro usa o nosso rádio Agora tá assim Eles tão usando o nosso rádio Mas tipo, tá ligado? Então você acaba dificultando a comunicação, mano Ô Billy, você tá onde? Ó, eles prenderam As vítimas num galpão que tá à esquerda De onde vocês estão aí? Talvez o moleque possa ter corrido pra lá Esse helicóptero era de vocês? Não, é dos bandidos, pô Beleza, Billy? Deve sair no Abaeté Que pinossa lá Tem dois aí dentro Então, mano, muito perigoso, cara Muito perigoso o que eles fizeram aí Corajoso, mas perigoso, tá ligado? Correu um pra cá Foi dois que foram atrás Agora já facilita a comunicação Porque o GCM tá junto com o policial Então se ele precisar comunicar alguma coisa O GCM vai passar pra ele E o policial vai usar o rádio dele Já facilita um pouco a comunicação, tá ligado? Pode ser da imprensa, né? Dificilmente, hein? Dificilmente aí A imprensa chegaria primeiro Dificilmente Ainda mais no local ermo, assim Pô, em uma coisinha como essa Posso ter uma negociação Feita pelo gerenciador de crises Ocorre, às vezes, uma quebra de negociação Por parte da polícia Na verdade, o gerenciador da crise É uma pessoa O negociador é outra, tá ligado? Tipo, negociarem dinheiro Ou sei lá, da fuga Não sei se isso ocorre Mas eles dão brecha Então, vocês estão vendo muito GTA RP Vocês estão assistindo muito GTA Na vida real Não existe negociar fuga No GTA, a gente tá jogando ali Os caras fazem ali uma açãozinha E pedem pra negociar fuga Na vida real, não se negocia fuga O primeiro conceito é Isolar e conter o local Você isola e contém a área da crise Tanto que a primeira coisa Que foi determinada aqui Cerca o sítio Por quê? Se a crise tá estabelecida num local Você não pode permitir Que o bandido fuja de lá Ah, mas o bandido falou Que vai liberar os 10 reféns Se deixar ele fugir dali O que garante que no meio do caminho Ele não vai pegar e fazer Mais 10 reféns Ou mil reféns novos, tá ligado? Se a crise tá instaurada num local A primeira coisa que você faz A cercar o local pra garantir Que a crise não saia dali Não se estenda Pra áreas ainda maiores Ou mais perigosas Ou pior O que não garante que o bandido Vai encontrar mais 100 bandidos E fazer uma parada pior, entendeu? A partir de então A negociação é toda feita No seguinte sentido Deixar bem claro pro bandido Pro tomador de reféns A gente chama, né? De TR Que ele vai ter a integridade física Dele respaldada Desde que ele se entregue Ah, mas e se o bandido Não quiser se entregar, mano? O cara vai se entregar O cara tá falando Que se ele não puder fugir Ele vai matar os reféns Aí o gerenciador da crise Vai avaliar Juntamente com a equipe De gerenciamento de crise Que é composta por No mundo ideal, né? Uma equipe completa É composta por psicólogos Por negociador Por equipe tática Por o sniper, né? E tudo mais Ele vai avaliar Todas as situações Que estão acontecendo E vai falar assim A negociação está evoluindo O TR está cedendo Com traços psicológicos Na fala e nos gestos dele De que ele vai se entregar E vai ficar tudo bem Continua a negociação O cara tá com traços aí De que ele vai fazer Alguma merda A qualquer momento A equipe vai avaliar E vai falar É hora da equipe tática entrar É hora do atirador atuar Foi como os casos Que a gente viu Aquele do Rio de Janeiro O cara que amarrou gasolina Lá no ônibus E tudo mais Eles perceberam Que o cara não falava Coisas com coisa Ele não tava Num estado mental próprio Ele tava fora de si E tudo mais E a melhor opção Foi utilizar o sniper Entendeu? Então tipo assim É avaliado tudo isso daí Pra se chegar a uma conclusão Se a negociação está avançando Ou se deve ser utilizada As outras estratégias A negociação Ela é uma das opções Do gerenciamento da crise Equipe do SECOM Em contato direto Com a equipe do AGA Nos orientam em campo Passa a solução Tá, tá me vendo aqui. Machu o rádio, porra. Ok, doutor, tá aí? É, confirma aí. É, essa é a estrada abaixo do OVT? Tentando copiar o rádio, mano. Não tô entendendo. Ó, ó, ó. Ah, acho que... Esses bagulho branco aí deve ser tipo agrotóxico, essas paradas assim, né, mano? Os pé de árvore aí. Os pé de árvore aí estão tentando da fazenda. Ok, aí, Giz. É Cristiano. Você tá com conta de modulhar aí? E fala pra gente de acesso. O Canil e o Gaí estão aqui por toda a E-Tec. Tá, só tem quanto tempo a gente informar o acesso aí. Porém, o morador informou que sai lá. Sai na Baia E-Tec. Tô descendo com a célula lá da PL. Deixe nos comentários. Você é a favor dessa integração das forças de segurança? É claro, mano. É claro, mano. É o que eu falo. A gente é Estado. A gente tá aqui pra se unir. Fazer um bom serviço pro cidadão. Briga, tretinha, tem que ser entre bandido. Entre facção criminosa, não entre Estado. A equipe nossa tá à direita. Eu vou descer a sentida da E-T a-T. Sentida aos Paranais. Diego Pedroso, obrigado por se tornar apoiador, irmão. Tamo junto, tá? Valeuzão aí. Luiz Henrique, obrigado pelas estrelas. A equipe nossa tá à direita aí, viu, Biro? Tem dois nossos aqui. O Águia tá se abriuando. É neve. Grande seco policial formado pelas equipes da GM e da PM. O Águia tá se abriuando. Um tá à esquerda, o que quer a gente fazer o visual. São dois Águias? Parece que tem duas coisas aqui no céu. Ah, isso aqui deve ser alguma coisa que a câmera pegou. Mano, o cara pode estar intocado em qualquer lugar aí. A equipe nossa. Pegou-se pra caralho. Foda, mano. Tu pode ter passado pelo lado do cara, o cara tá deitado no mato e você não viu, tá ligado? Tá de lá? Olha o Josiel lá. Josiel tá lá no meio do mato lá. Josiel tá lá no meio do mato de moto lá. Olha o Águia, mano, baixinho, mano. E aí, Josiel utiliza a motocicleta para cobrir uma área maior. É, aquela parada com o Águia no local, os caras vão tentar ficar no meio do mato. Caralho, ele passando com essa moto no meio do pasto aí. Daqui a pouco vem um buraquinho aí, ó. Esse cara tá sozinho, mano. Tô com agonia. Ah, velho. Tô com agonia. Que braba do caralho passar de moto num lugar desse. Cinco estrelas já. É, faltou só os blindados, né? Vou acelerar um pouco o vídeo. Puta sorte. Você tem que entender sobre essa questão de negociação e refém na vida real. É o seguinte, pessoal aí que fez uma pergunta igual a do Luiz Henrique aí. Tem que lembrar que em joguinho online ali no GTRP que vocês estão acostumados, o cara pega e faz um bagulho errado, ele fica 10 minutinhos, 30 minutinhos a mais preso. O cara, o bandido, quando ele tá numa situação como essa, que ele tá com refém, mas o cara sabe, velho. A partir do momento que ele machucar ou fizer mal pra um refém, dificilmente ele vai sair vivo dali. E caso ele venha sair vivo, a pena dele, cara, tu responder um 157, que é um roubo, que tem uma pena X. Um roubo seguido de morte ou uma extorsão mediante sequestro e tudo mais, a maior pena do código penal, cara. São 30 anos de prisão, velho. Hoje até subiu pra 40, né? A pena máxima agora é 40, sei lá, né? É fudido isso daí. O cara não quer passar o resto da vida na cadeia não, tá ligado? Então isso pesa muito na hora da negociação. Você virar pro cara e falar assim, meu jovem, se você se entregar até o momento, você tá respondendo só um crime de roubo, mediante sequestro. Se você fizer mal pra algum refém, pra alguma pessoa que tá aí, vai responder pela morte dessas pessoas, tá ligado? Então assim, isso pesa. E o problema às vezes do bandido é que você tem que avaliar o estado psicológico do cara também. Às vezes o cara tá num estado psicológico de adrenalina tão grande, que ele acha que ele vai ser morto. Então você tem que conseguir fazer o quê, o negociador? Tem que conseguir trazer o cara pra si e falar assim, meu jovem, se você se entregar, você vai sair daqui vivo, bem, e vai ser preso. Não é ter pena de bandido. É pensar no bem das pessoas inocentes que estão ali, tá ligado? Não é ter pena de bandido. Que irado, né, mano? E aquela cena do vídeo que eu mostrei pra vocês, a minha cena, o helicóptero tava em cima de mim, mano. Você vê aquela... Muito louco, muito louco, muito louco. Não, já tá do outro lado, do outro lado. Segura um pouco aí, B. Respirando. Aquelas respiradas. Passaram uma informação aí, ó. As informações chegam, nós estamos próximos do indivíduo. Tô em contato com ele, tô seguindo pra lá. Também informou que a BAEF tá chegando no local. Tá nos fundos do sítio... É amassado de pé aqui, fique esperto. Atento às ornições pelo QTH e informação de um outro morador que o indivíduo nos fundos do sítio IP2. Tá limpo. Mano, você tá amassado aí, você viu? Eu tô balançando as pernas, tô nervoso aqui também, mano. Eu tô aqui quietinho, mordendo a boca aqui, mas minhas pernas tão assim, ó. Toda hora tremendo. Tá batendo em pé, tá ligado? A gente já tá no meu avião, gente. A gente já tá no meu avião, gente. A gente já tá no meu avião, gente. Você já tá no meu avião, gente. Meu peito sente cheiro de pólvora no local. Possivelmente o indivíduo passou e efetou o disparo por ali. Que mistério é esse, mano? Não, não. Aí é demais. Aí é demais, mano. Com todo respeito aí, ô, GCM. Que mistério é esse, velho? Dispensa os K-9 aí. Porra, tá maluco. Que porra é essa? Caralho. Não, achei que o cara ia falar que viu marca de pegada, porque o chão tá meio úmido. Então, realmente, dá pra ver marca de pegada de boaça. Inclusive, no dia que a gente achou os caras lá, nós seguimos muita trilha de pegada. Agora, porra, mano. Tá de marbó, mano? Ô, GB, eu mandei a localização pra você. Só que em cima você vai... Aí é demais pro meu coração, gente. Eu mandei pra você. Verifique a atenção do meu avião. Olha um ali. Cara, parece que tá pelado, mano. Tá na rua, no fundo do sítio, correndo. Na via, na via. O cheiro de pólvora é demais, mano. Que agonia esse capacete na cabeça. Camiseta preta, bermuda jeans. Camiseta preta, bermuda jeans. Dá a linha pra ele. Dá a linha pra ele. Tá na mão. Tem um na mão já. Qual que é a linha aqui? Qual que é a linha aqui? Ferido, confirma. A missão precisa ser ferido. Sem novidades que a equipe... Sem novidades que a equipe... Sai, eu segura. Sai, eu segura. Segura, peraí. Vai. Os arame farapado, como vem. Oi, senhor. O cheiro de uma vez, né? Por gentileza, faz o que é que é que a gás lá fica o brei. O senhor Caramelo, me chama para as viaturas. Eu te digo que... O que eu tive um momento, que a gente foi eu para lá. É próximo, que lá que ele ia sair do lugar no meio, para a equipe do lado. Dá na mão. Tá bom, mano, se pegar um pra desmantelar o resto da quadrilha, o cara pode não ser pego na hora, mas depois você desmantela o resto da quadrilha, é mais fácil, tá ligado? Parabéns. O Japão é o quê? O Japão é foda. Não, 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 mas o mistério da pólvora foi demais, mano. Não, não, o da pólvora foi demais pra mim, foi demais pro meu coração. O da pólvora foi demais pra mim, na moral. Vamos avançar um pouquinho, o vídeo já tá bem longo. Eu gosto de fazer o que jogar o municipal e o Feliciano Militar, os grupos são mais fortes, é isso aí. Falou da pólvora e o cara realmente tava perto, o Homebond, mas porra, se o cara tivesse atirado, a gente teria ouvido, né? Não faz sentido. Não, foi demais pra mim, foi demais pra mim da pólvora, olha aí, ó. Dispensa o K9, que o GCM tá bom de nariz ali. Gostei do Power Metal? É o Jonathan Claudino, olha aí, então. Ele sempre faz as trilhas sonoras dos vídeos. Vibra de Herói é o melhor, mano. Vou pular aqui, só as imagens de mim. Aqui, ó. Disparo afetado por todos os indivíduos. Eu tô perto, mano. Nossa, que chassi de grilo. Dois indivíduos presos, dez reféns libertados, um veículo apreendido, todos os bens restituídos aos proprietários. E as armas, pelo visto, foram pras cucuia, né, mano? Será que aprenderam as armas? Ei, rapaziada. Vou falar pra vocês. Vídeozão bom, mano. Não vou nem falar muito, porque já tá longo pra caramba. Deu 40 minutos de react, espero que vocês tenham gostado. Problema muito de gerenciamento de crise, principalmente nesse vídeo. Fiquem com Deus aí, um abraço. Até o próximo vídeozão. Deixa o teu like pra fortalecer aí. E acompanha as lives também no Facebook, beleza? Tamo junto, é nóis. A live não acabou, mas até o próximo vídeo, rapaziada. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho